Com certeza, graças a Deus, tive uma boa presença aí contra o Paranavaí. Agora é mais um jogo difícil contra o Irati, né? Esperamos se dar bem lá e sair com a vitória ou com o empate. Eu tenho 19 anos, é claro que a gente pensa em subir. Não tô pensando em dinheiro ainda, porque eu quero mais aparecer pra mim, tiver uma chance aí, agarrar com sinceridade e mostrar o que eu tenho pra dar aí. Paranavaí